O som da viola bateu, no meu peito morreu Meu irmão, assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor, até que a lição São coisas divinas, meu amor Elei no segundo, a sorte no ar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e ganha O mal se espanta e a gente é feliz O mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas das coisas que eu fiz Foi muito, nunca espacei Mas nunca quisei O falso mochão Cantando e interpreto a beijinha Levanto a alegria um dia a sorrir Cantando e interpreto a beijinha Levanto a alegria um dia a sorrir O destino é o meu calendário E o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta E minha alma desperta buscando a canção Com a minha alma desperta Eu sempre saltei Outro mundo vou cantar É a boca do velho talento Menino porzer É a luta do velho talento Ele não pôr dentro Sem nunca cansar Meu destino é o meu validade E o meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Companhia, viola no peito Meus vestes são feitos Todo mundo cantar É a luta do velho talento Ele não pôr dentro Sem nunca cansar É a luta do velho talento É a luta do velho talento Sem nunca cansar Nega dime Ele não pôr dentro Também Emẫn